Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de comida! Até que enfim, um assunto bom nesse canal! Vamos só o permaneça aí, pra gente poder gravar de uma vez só e ser lindo! Alimentação take one! Eu tenho mudado bastante a forma como eu me relaciono com a alimentação e tudo começou há uns dois anos atrás, quando eu procurei uma nutricionista. Perder um pouco de gordura, melhorar o corpo e tal. A partir daí, eu comecei a respeitar melhor os alimentos que eu coloco dentro do meu corpo. Porque os alimentos são o nosso combustível, certo? E se você coloca combustível ruim dentro de um carro, ou comida ruim dentro do seu corpo, chega uma hora que vai dar problema. Então eu passei a selecionar melhor os alimentos que eu ia comer. Claro que nem tudo é perfeito, então eu sou muito ansiosa e tenho uma queda por doces que é assim... uma coisa de louco. Não sei se é por causa de ansiedade, não sei se é por causa de vício, não sei se é porque tá no meu DNA que eu realmente gosto mais de doce, mas é onde eu perco as estribeiras de vez em quando. Só que a minha relação com o açúcar também tem mudado nos últimos tempos, porque eu finalmente entendi que o açúcar é viciante, assim, literalmente, e tudo por conta das substâncias que o açúcar libera quando a gente coloca ele dentro do nosso corpo, né? Aquela sensação de... Ai, que coisa maravilhosa, que mundo mais incrível, como a vida é boa. Enfim, não sei se isso faz sentido pra você, mas... Eu tenho tentado ficar mais alerta porque o açúcar não faz bem, isso todos os médicos já dizem e tem milhares de estudos que comprovam isso. Então se não faz bem e se é uma coisa viciante e nenhum vício é bom, então a gente tem que tentar melhorar, né? Além disso, nos últimos meses eu dei mais um passo em direção a essa minha transformação geral em relação à alimentação. Eu mudei completamente o meu hábito de alimentação e tô seguindo uma prática que se chama combinação de alimentos. Que, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas basicamente ela respeita a forma como o organismo digere os alimentos. Essa percepção eu nunca tinha tido na minha vida e pra mim a forma como eu comia era completamente normal. Só que, na verdade, o nosso organismo digere os tipos de alimentos de formas diferentes. E a base principal da combinação de alimentos é não misturar carboidrato com proteína animal. Quando a gente come junto, bagunça tudo, causa várias coisas ruins. Também tem algumas regras em relação às frutas, em relação ao tempo entre uma refeição e outra. Não vou conseguir explicar muito porque eu não sou estudiosa disso, né? Eu sou só uma pessoa que está introduzindo isso na minha vida. Se você quer pesquisar, tem um monte de coisa na internet, é só digitar combinação de alimentos ou, em inglês, food combining, que tem todas as regras, que tem todos os porquês. E eu achei muito interessante porque fez uma diferença tremenda no meu corpo, no meu bem-estar e, enfim, está me deixando cada vez mais feliz nessa busca pela vida saudável e pela saúde a longo prazo. O último detalhe sobre a minha alimentação atualmente é que eu consumo orgânicos, que é uma prática que eu considero maravilhosa. Além de ser o melhor para o seu corpo, é... Ah, não, né? Além de ser o melhor para o nosso corpo, é também o melhor para o meio ambiente, é o melhor para os produtores, é o melhor para os alimentos, é o melhor para tudo. É claro que o acesso não é muito fácil ainda aqui no Brasil, mas eu compro todas as minhas frutas e verduras e tudo orgânico, outros alimentos também. Inclusive, eu tenho que mostrar para vocês o lugar que eu compro os orgânicos aqui em São Paulo, Instituto do Chão, que é maravilhoso. Eu vou mostrar em outro vídeo. Mas, enfim, qual que é o objetivo de tudo o que eu tenho praticado e de tudo o que eu tenho buscado? É não só pela vida saudável, mas pelo respeito pelo meu corpo. E a gente pensa muito a curto prazo, a gente quer saciar a nossa vontade agora, a gente tem vontade de doce, ai, come, ficou feliz. Mas eu comecei a pensar mais no a longo prazo, né? As coisas que eu vou colher no futuro de ter uma alimentação boa nesse momento e a partir desse momento. Ai, para que eu não terminei o meu vídeo! Bom, essa foi uma pequena introdução sobre a forma como eu estou me relacionando com a comida nesse momento. Eu entendo isso como um processo, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai evoluindo, mas a gente vai observando as coisas que são tão óbvias para a gente de um jeito diferente, não é? Eu tenho ficado muito feliz com essas coisas que eu tenho praticado, porque a gente realmente sente a diferença quando a gente coloca comidas boas e de boa qualidade dentro do nosso corpo. Só que, claro, né? Eu busco sempre o equilíbrio, não sou radical de nenhuma forma, a gente tem que sempre se adaptar com as opções que a gente tem. Eu acho que quando a gente encontra o equilíbrio, é muito mais fácil de conseguir resultados bons a longo prazo. Porque esse é o meu objetivo, né? A gente, muitas vezes, não percebe os resultados nesse momento, mas a vida vai trazer para a gente coisas boas no futuro, se a gente se respeita, não é mesmo? Enfim, espero que esse assunto tenha sido útil para você. Eu vou falar mais sobre isso, vou mostrar coisas mais práticas em relação às coisas que eu como e ao meu dia a dia de alimentação no futuro. Então, se você curtiu, por favor, se inscreve no meu canal e me acompanha, ok? E... Posso finalizar dizendo que estou muito feliz de estar com o cabelo liso assim? Eu amo o meu cabelo enrolado, mas assim, é bom mudar, né? Mudar é bom. O que importa é estar feliz e não prejudicar ninguém. E fazer o seu melhor. E o melhor para todo mundo. Ai, que profunda! É isso! Um beijo, viu? Já se inscreveu no meu canal? Se inscreve agora!